Olá, a PRF divulgou o balanço da Operação Finados 2023 e quem vai detalhar esse balanço para a gente é o superintendente da PRF, Inspetor Clédio Sampaio, seja bem-vindo. Detalhe para a gente esses números. Olá a todos. Bom, nós tivemos, nesses cinco dias, nós começamos até um dia antes do Nacional, nós começamos com o comando educativo, a parte preventiva, onde nós atendemos 152 pessoas ainda nesse preventivo. Então, nessa operação, nós tivemos 517 veículos fiscalizados. Desses 517 veículos fiscalizados, nós realizamos 373 testes de alcoolemia. Dentro desses testes, infelizmente, nós ainda flagramos 14 pessoas que estavam conduzindo e não deveriam estar conduzindo porque tinham consumido bebida alcoólica. Então, você vê que o número ainda vem se mantendo aí alto. Desses 14, 3 ainda tiveram que ser encaminhados à delegacia. Deu crime, então tem que ser encaminhado também. Fora isso, a gente pode dizer que ainda tivemos 13 ultrapassagens em locais proibidos. Isso também é muito grave porque se você ultrapassa um lugar onde tem faixa contínua, é um local que, pela engenharia, já foi visto que você não tem visibilidade, não tem segurança para fazer essa ultrapassagem. Então, você coloca em risco a sua vida, a vida de quem está com você e a vida de quem está transitando nas rodovias. Então, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado aí. Nós tivemos ainda também a questão de 61 imagens de excesso de velocidade. Então, são coisas que a gente está no dia a dia brigando, brigando para salvar vidas. E o que a PRF quer é justamente que você saia de casa e volte para casa com segurança, com vida. Não houve casos mais graves envolvendo mortes? Não. Esse ano também, nesse período, nós tivemos apenas um acidente no quilômetro 63 da BR-210, ali perto do Monte Tabor, onde o motociclista caiu com a motocicleta. Ele saiu do leito carroçado, vindo a cair e tendo lesões. Mas, graças a Deus, nenhuma morte. E aí, isso aí dá uma redução de 75% em números de acidentes do ano passado para este ano. E, graças a Deus, sem nenhum óbito. Então, nesse ano foi bem melhor em números em relação ao ano passado? Correto. Nós tivemos um aumento na fiscalização, uma diminuição no número de acidentes, bem significativa. Não tivemos morte e, também, a questão da alcoolemia. A gente ainda continua batendo nisso, porque você tem que ver o seguinte. A gente sempre pede para que todo condutor, antes que saia de casa, a primeira coisa que ele tem que fazer é verificar o veículo. Como é que está a situação do veículo, se ele está em condições, freio, pneus e tudo mais. Depois, quando ele entra no veículo, ele não pode esquecer que ele é o responsável por todos que estão ali. Então, ele vai botar o cinto dele, vai pedir para quem está com ele botar os cintos, se tiver criança, dispositivo de retenção e tudo mais. E ainda tivemos, infelizmente, ainda flagramos alguns casos também dessa situação. Depois disso, você tem que ter certos cuidados. Não exceder ao limite de velocidade, porque, quando você excede, você começa a quantificar, a ficar mais perigoso ainda, a questão, inclusive, de acidentes. Você não ultrapassar em locais proibidos, não beber e dirigir. E uma coisa também que a gente tem visto muito nas nossas rodovias e dentro da cidade. A quantidade de pessoas que dirigem sem habilitação. A CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, não é um direito, é uma concessão do Estado. Então, você se candidata, vai para a autoescola, faz os testes, quando é aprovado, você recebe a habilitação. Se você não passou por essa habilitação, você passa a assumir o risco de matar ou morrer. Então, risco totalmente desnecessário é você estar brincando com a sua vida e com a vida dos outros. Então, a gente volta a pedir que você não é habilitado, não conduza. Respetor, tem alguma novidade aí para os próximos meses, novas operações? Bom, temos sim. Acabou de chegar para a gente, na parte que a gente fala de educação para o trânsito, nós adquirimos os óculos simuladores de embriaguez. A gente vai poder agora parar os nossos condutores e pedir para ele fazer um teste. Ele vai botar o óculos, vai ser como se ele estivesse embriagado. E a gente vai gravar a situação e mostrar para ele, para ele ver se realmente, se ele tivesse bebido, ele teria condições de conduzir. Então, é uma novidade que a gente já vai estar aplicando em breve aí. Além disso, também estamos agora em transporte de um ônibus para a PRF de Alagoas para cá, para a gente também aplicar na educação para o trânsito, para a gente poder ir até as escolas, poder pegar crianças, adolescentes, botar para poder passar as mensagens. E até na nossa pista no dia a dia. Respetor, parabéns pelas novas ideias. Muito obrigada por ter participado conosco. Essas são as informações. Volto com você no estúdio. Legenda por Sônia Ruberti